Essa questão da pausa, de nós termos um momento para nós, um momento de recolhimento para nós, ou até mesmo o termo fazer retiro, isso tem uma importância grande, mas a gente não pode confundir com o que seria um retiro religioso. É uma pausa planejada como se fosse ir a um restaurante, um restaurante especial, ou fazer um salto de body jump, alguma coisa assim. A gente tem que entender que a pausa necessária, assim como o exercício físico é necessário, e eu falo do exercício físico porque há poucas décadas atrás, na década de 70, ele era considerado algo não palpável para as pessoas. Da mesma forma, essa ideia da pausa, do retiro, ele é importante como um momento em que cada um de nós precisa, diria, até voltar às origens, até às origens dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, ok, há 10 mil, 100 mil anos, os nossos ancestrais não trabalhavam no escritório, não tinham aquele estresse da vida moderna, mas lembrando que em algum momento, ou até durante várias horas do dia, eles, entre aspas, se retiravam, mantendo a atenção ao ambiente. Essa atenção ao ambiente e essa desconexão com problemas do dia a dia. Mas problemas do dia a dia não precisam ser problemas de uma cidade grande, nem de uma cidade pequena, nem da modernidade. A existência da civilização, a existência de cidades que remontam a alguns milhares de anos, já traz esse, digamos, estresse do relacionamento, do contato, de o que eu falo, o que eu não falo. O retiro, estar consigo mesmo, é algo importante, mas que deve ser deixado de lado a ideia da sacralidade. A gente imagina, nossa, a meditação, você precisa estar num templo afastado, durante horas, e tem que me preparar para isso. Não vou conseguir fazer a meditação na cidade, ou no metrô, ou no ônibus, ou, enfim, enquanto eu estou na fila do restaurante. É bobagem esse pensamento. Algo que é importante é entender que um retiro num local bem afastado, com bastante preparo, ele é um momento de alta intensidade, um treinamento de alta intensidade em relação a esse momento de estar consigo mesmo, de treinar a mente nessa dimensão, nesse aspecto, digamos assim, meditativo. Mas a gente pode fazer o que seria a meditação em qualquer momento, em curtos períodos de tempo, em qualquer posição física, e assim por diante. Um retiro zen, um retiro budista, por exemplo, em especial, ele pode durar um dia, dois dias, três dias, normal até uns sete dias. Um seishin, que é um retiro mais pesado, em que a pessoa vai fazer o zazen, vai fazer a meditação várias horas por dia. Mas nessa circunstância, é um treino concentrado. Mas a gente também pode fazer um treino leve todo dia. Um pouquinho de exercício mental, e esse exercício mental não é de raciocínio, mas é de plena atenção. Fazendo a plena atenção. Todo dia, em alguns momentos, em situações diversas. E entender, acho que o mais importante é entender que a gente não precisa de um momento absurdamente diferente do cotidiano para fazer esse exercício. Se a gente entender isso, a gente vai entender que todos precisam e todos vão se beneficiar com isso. A CIDADE NO BRASIL